O Complexo Hospitalar Gentil Filho realizou uma homenagem às mães que trabalham na unidade de saúde. Dos 572 funcionários do Complexo Hospitalar, 358 são mulheres e grande parte delas mães. Um diferencial é que neste Dia das Mães, muitas dessas mulheres estão na linha de frente da Covid-19. No momento de caos, no momento de muitas perdas, de muitas dores, é sempre bom sermos lembrados, não só pela direção, pela coordenação, mas pela população, por não sermos somente as batalhadoras, as de frente, as de linha de frente no momento desse, mas como mães, como somos os seres humanos. Isso é muito importante para nós. Eu costumo dizer que as mães daqui são mães especiais, são mães que cuidam não só dos filhos em casa, mas que arriscam suas vidas aqui, ainda mais nesse período de pandemia. Então, essa é a forma desse momento tão fraterno, de a gente confraternizar, fazer uma homenagem a todas nós que estamos aqui cuidando, não só dos nossos filhos, mas dos demais. Então, é uma homenagem mais do que justa para essas mulheres especiais. Durante o momento de homenagens, foram feitos sorteios de presentes e distribuição de uma lembrança a cada uma delas. Além disso, uma mesa farta coroou o momento alusivo a todas as mães. Como todos os dias é o dia das mães, mas a gente não poderia deixar de passar em branco para homenagear essas mães guerreiras que trabalham aqui no complexo e que nos dá tanto orgulho e que tem ajudado muito a população de Caxias. Amanda Gentil representou dona Rosário Gentil, que sempre realizou as homenagens dentro do complexo hospitalar. Ela também representou o prefeito Fábio Gentil. E a gente consegue ver a quantidade de mulheres competentes, responsáveis, que trabalham aqui com a gente, que estão doando a sua vida para estar aqui na linha de frente do Covid, arriscando a sua vida para salvar a vida dos outros. As mães aí que estão com seus filhos em casa, deixando seus filhos em casa para vir salvar a vida do filho dos outros. Isso é muito importante hoje em dia, eu fico muito grata de ver, eu fico super feliz de ver mulheres competentes na linha de frente, trabalhando juntamente com a gente.